Oh linda, linda, cidade maravilhosa, terra de moça famosa Oh linda, como as flores, pelo amor do criador Oh linda, tu é mesmo linda, criação da natureza Oh linda, linda, cidade maravilhosa, terra de moça famosa Oh linda, como as flores, pelo amor do criador Dá-me uma cerveza e uma cervecita Que este é muito frio, pra mim gargantita Carguinha Carguinha Olá, colegas Colegas Vamos lá No房 É Não dá Não dá Vamos lá Vamos lá Nós vamos dois Isso!